Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer alguns conectores linguísticos da língua espanhola ou conectores textuais. É interessante conhecermos esses conectores para realizarmos interpretações textuais de forma bem positiva. Vamos lá? É muito importante conhecermos esses conectores para realizarmos interpretações e compreensões textuais. Bom, e o que são conectores linguísticos? Conectores linguísticos, também conhecidos como conectores textuais, são termos que ligam uma frase à outra. Uma unidade semântica à outra unidade semântica. Então, é importante a gente entender esses conectores porque eles podem trazer vários valores diferentes para um texto. Então, olha só! Para ordenar, temos alguns conectores aqui, que podem ser em primeiro lugar, para empezar, Para empezar, no espanhol, significa para começar. Empezar significa começar. Para concluir, para terminar. Esses são os conectores que servem para ordenar, para dar ordem ao sentido do texto. Añadir significa acrescentar, acrescentar uma ideia. Vocês podem encontrar Ademais, Assimismo, Também, Incluso. Para Ejemplificar, dar exemplos, vocês podem encontrar Por exemplo, Contrastar, Contrastar é o contrário, oposições de ideias. Vocês podem encontrar Pero, Sin embargo, Por el contrario, Aunque, En cambio, Cuidado com esses conectores De contraste. Podem confundir vocês na hora do texto, Tá, gente? Então, preste atenção. De causa. Por, Porque, Junto, A causa de, Debido a, Já que. Consequência. Por tanto, Por tanto, Por lo cual, De modo que, Por eso, O por esto, Explicar, Es decir, O sea, Dicho de outra maneira, En outras palavras, Reafirma, Reafirma, En efecto, En el fundo, Opinar, Según mi opinión, Para mi, En mi opinión, Y concluir, Para finalizar, En conclusión, Por último, En definitiva, Existem outros conectores, Mas não tenho condições de trazer todos para uma única aula, Tá certo? Esses foram os conectores que foram selecionados para a aula de hoje. Agora a gente vai ver algumas frases com alguns conectores. Vejam essa frase. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, En cambio, Solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. En cambio, É un conector de que? De contrastar, Serve para dar Una idea de oposición a frase, Tá? Então, Eu trabalho porque eu gosto. Eles, Ao contrario, Solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Essa é a tradução da frase. Aqui, ó, Hace mucho frio, Así que, No te olvides de ponerte el abrigo, E la bufanda. Então, Então, Así que, Así que, Dá una idea de conclusión. Não podemos aceptar tus nuevas condiciones. Por lo tanto, Por lo tanto, Precedimos de tus servicios. Por lo tanto, Dá una idea de conclusión. A hora, Vamos a practicar. Vamos fazer um pequeno exercício, Tá? Aqui, Tem um texto. Vocês vão ler esse texto, Aí, Na casa de vocês. E vão tentar completar os espaços vazios, Com esses conectores que estão aqui. Certo? Vou dar um tempinho para que vocês façam isso aí na casa de vocês. Vamos lá? Olha só. Os conectores selecionados são, Em conclusión, Em cima, Em primeiro lugar, Para acabar, Así que, Em segundo lugar. Nesse pequeno parágrafo, A gente tem um relato de uma pessoa, Que teve um dia, Desastroso. E esse dia, Aconteceram várias coisas. Então, Essa pessoa, Ela conta esse acontecimento, Numa sequência, Organizando esse pequeno parágrafo, Com esses conectores textuais. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Ayer, Ayer, Em espanhol, Significa ontem. Ayer, Ontem, Foi um dia desastroso. Foi um dia desastroso. Em primeiro lugar, Não sonou o despertador. O despertador não tocou. E, Lleguer tarde a a oficina. Oficina significa escritório. Em cima, O chefe estava de mal humor. Apesar disso, O chefe ainda estava de mal humor. E me advirtiu. E me advirtiu de que isto não podia repetir-se. Em segundo lugar, Fui ao sacar dinheiro e me di cuenta de que havia perdido la tarjeta de crédito. Tarjeta significa cartão. Tarjeta de crédito, cartão de crédito. Sólo levava 10 euros. Em minha carteira. Assim que, Tuve que pedir dinheiro prestado a um companheiro. Para acabar, Quando ia correr o coche, Coche significa carro. E correr, pegar. Quando ia correr o coche, Quando ia pegar o carro, Para volver a casa. Volver é voltar a casa. Vi que uma rueda estava pinchada. Desgastada. Em conclusão, Ayer foi um dia desastroso. Gente, Que dia, hein? Aconteceu tudo com essa pessoa. Então, Como eu falei para vocês, Ele conta várias situações que aconteceu. Que fizeram com ele ayer, ontem. E organiza esse texto usando esses conectores textuais. Em primeiro lugar, Em cima, Em segundo lugar, A sequer, Para acabar, E em conclusão. Gente, Na aula de hoje, Conhecemos alguns conectores linguísticos, Que também são conhecidos como conectores textuais. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. E aguardo vocês na próxima aula. Hasta luego. Besitos. Adiós. nuovo